E aí a gente tem também aqui, que a gente ainda não falou, então desculpa se eu estiver me antecipando, que é a comunicação não verbal, né? Por exemplo, se a gente fizesse aqui talvez uma parada, ficássemos todos em silêncio, quem está nos vendo pode entender que houve uma falha técnica. Porque o silêncio, as pessoas não estão muito acostumadas com o silêncio, e o silêncio comunica muito. Às vezes a pausa é necessária, né? Até para que aquele colaborador que você falou, que já vem e que vai ser um problema, para que ele entenda, dá uma respirada para a gente poder conversar um pouco melhor. Você sabe que no meio médico a gente vê muito isso, que a grande maioria dos processos que se tem contra médicos, na realidade foi a comunicação. A falha na comunicação entre o médico e o paciente. Tem uma estatística, né? Estudos provam, se a gente colocar todos os eventos adversos que acontecem, a gente está falando de eventos adversos, é aquilo que foi programado não deu certo. Ou houve algum problema ali no meio do caminho que efetivamente deu problema. Então, há estudos que falam que 70% dessas ocorrências são relativas à falha de comunicação. Então, isso é muito... é um cuidado a mais que a gente tem que ter, porque a gente está falando em saúde, a gente está falando de possíveis sequelas, possíveis óbitos que podem gerar por falta de comunicação. E é interessante a gente falar, porque do mesmo jeito que o pessoal do direito vem mudando, eu vejo muito isso. Alguns amigos, logo no começo, hoje em dia com a internet, com o Google, com o YouTube, onde você pode ler ou assistir várias coisas, qual é a grande diferença que hoje em dia se tem? O paciente, a grande maioria que entra no meu consultório, eles não entram cru. Então, se eles têm um nó, se eles têm uma suspeita, ou se eles têm um câncer de tireoide, de boca, do que for, eles já vêm estudados, eles não vêm sem nada. Então, eles vêm com dúvidas, eles vêm com perguntas. E eu vejo que alguns amigos, e principalmente as pessoas que são mais antigas que eu, elas têm uma dificuldade, onde eles sempre achavam que ele falava do jeito que ele queria, e o cara tinha que só baixar a cabeça, o paciente, e hoje em dia o paciente chega. E eu já vi muita pessoa falando assim, poxa, cara, tá muito chato. Eu falei, não, pra mim tá maravilhoso. Porque eu pergunto assim, até onde você sabe sobre a sua doença? E ele vai me dizer, a partir dessa régua eu começo pra cima. Eu não preciso vir pra baixo. Mas aí a gente observa o quê? Comunicação. Eu vou nivelar, né? Eu não tô pegando ali uma pessoa do zero. Quando você tava falando sobre a comunicação no direito. Olha como que a internet, né, ela é fantástica. Vai da forma que você vai utilizar. E um juiz agora ficou mega, ultra famoso pela comunicação. Então, uma comunicação simples, e ele se tornou assim, ele viralizou na internet, é um juiz jovem até, e ele viralizou justamente por uma comunicação tão clara, e as pessoas com quem ele, se eu não tô enganada, ele é do Nordeste, então as pessoas com quem ele tratava, atendia, não iam saber o juridiquês. Não. Né? Então, ele foi assim, de uma simplicidade, de a pessoa chega muito nervosa, né, é algo muito sério, tem às vezes, é um ambiente novo, muitas das vezes era uma sessão online, que é algo novo também, dependendo de algumas idades, é algo muito recente. E ele primeiro perguntava como é que tava a vida, como é que tava os namorados, daquelas senhorinhas, sabe, elas ficavam todas ali encabuladas, mas já ia quebrando. Então, olha só, uma comunicação que ele mesmo falou, ele falou, nossa, eu fiquei surpreso, porque eu sou assim no meu dia a dia, né, e eu trouxe pro ambiente do trabalho. É, isso é um outro fator muito importante pra comunicação, que é a empatia, né, então assim, quando você tem uma comunicação empática, por exemplo, trazendo pra saúde, novamente trazendo estatística, lamentavelmente, vamos dizer assim, ou positivamente, é que uma comunicação empática você consegue que o paciente tenha adesão ao seu tratamento. Sim. Então, aquilo que o profissional vai recomendar, o paciente fará questão de seguir. Sim, porque ele se sentiu importante. Ele se sentiu importante, aí a gente volta pra... E tem a questão do pertencimento, é tipo assim, eu posso fazer algo por mim, porque ele diz que eu posso. Exato. O meu agir vai ajudar que eu permaneça saudável ou que eu retome a minha saúde de uma forma mais efetiva. E olha o que você fala, não era pra gente estar entrando na celebração da área de saúde, mas eu vejo muito isso. Uma vez eu achei uma coisa maravilhosa, um amigo meu, o Newton, ele falou assim, Jefferson, a consulta da gente é uma consultoria. A pessoa que tá pagando a consulta, ele quer saber o que você entende sobre o assunto. Se ele vai fazer ou não do que você tá fazendo, aí vai a outra história. E aí vai passar pelo que você falou, tá na sua camisa, empatia. É, exatamente. E aí vai passar pelo que você está fazendo, aí vai passar pelo que você está fazendo, aí vai passar pelo que você está fazendo.